Salve, salve, adeptos da Umbanda! Eu sou Rafael Alves, sacerdote de Umbanda, do Templo de Umbanda Sagrada, Arqueiros do Flecha Dourada. E hoje nós vamos iniciar mais um vídeo, no qual eu vou responder a seguinte pergunta. Posso acender vela dentro de casa para o seu Zé? Muitos acreditam e acham que seu Zé, ou seja, Zé Pilintra, é um Exu, ou beira ali a falange dos Exus. Mas isso é verdade? Não, não é verdade. A questão é que em muitos terreiros, por não trabalhar com a linha dos malandros, que é de fato a linha do seu Zé Pilintra, ele acaba se manifestando aonde existe a oportunidade de se manifestar. Então ele pode se manifestar durante as giras de Exu, ou durante as giras de Baiano. Enfim, ele se manifesta aonde ele pode se manifestar e os Exus aceitam a sua manifestação, assim como os Baianos também deixam ele se manifestar lá. E por que isso ocorre? Porque sim, Zé Pilintra, ele carrega a energia, a energia que pode ser trabalhada na esquerda, como também a energia dos trabalhadores da Jurema, que também percorre ali a linha dos Baianos. Certo? Então, seu Zé Pilintra não é Exu e também não é Baiano. Seu Zé Pilintra, ele é malandro. Então, você pode sim acender vela para o malandro, Zé Pilintra, o mestre da Jurema, Zé Pilintra, dentro de casa. Não existe problema nenhum. Nós só acendemos velas fora de casa, para a linha da esquerda. Por quê? Isso eu vou deixar no próximo vídeo, ou aqui, se vocês quiserem clicar já para saber. Tá certo? Mas você pode sim acender vela para a Zé Pilintra, dentro de sua casa. Sem problema nenhum. Até o próximo vídeo. Axé! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho